Tio, vai cair essa parte aí também, ó Ó, ela tá rachando pra cá, ó Mais, ó Tá caindo tudo, tranquilo Não, não desce mais nada Ó, tá rachando as árvores de lá, ó Tá rachando as árvores pra lá Não cai não, mais Ó, a gente tá cedo, pequeno e pequeno Tá rachando as árvores de lá, ó Não cai não mais A gente tá cedo, pequeno e pequeno